Sabia que um verdadeiro cristão não tem sequer um pecado imputado a ele? David disse, Bem-aventurado o homem, a quem Deus não imputa o pecado. Quando você é lavado no sangue do Cordeiro, não por crença manufaturada, mas realmente o sangue do Cordeiro, Deus não lhe imputa nada do que foi feito, porque você está sob o sangue e ele não vê isso. Há um sacrifício de sangue. A única coisa em que ele consegue vê-lo é da maneira que ouviu antes da fundação do mundo, quando colocou seu nome no livro da vida do Cordeiro. Isso é tudo para o que ele consegue olhar, porque você está redimido de tudo o que alguma vez foi feito. Você está lavado no sangue do Cordeiro. Portanto, não há fé em você. Não há hábito impuro em você, porque o sangue do Cordeiro fez isso. E Deus não pode lhe imputar o pecado. Depois de você ter uma oferta pelo pecado, que encontra-se lá, esperando por você. Ora, você diz, isso me dá espaço de sobra, então, irmão Branham. Posso fazer o que quero. Eu sempre faço. Sempre. Mas quando um homem consegue realmente ver o que Jesus fez por ele, e se volta e faz algo contrário a ele, isso mostra que ele nunca recebeu a Cristo. Que dureza cela e tudo... Ok. O que eu uso isso? Segunda Bem DIDN$ 1 2